Olá, meu nome é Danilo, hoje é 8 de abril, segunda-feira. Nós temos o compromisso de fazer um vídeo sobre economia de combustível. Eu tenho essa oficina há mais de 20 anos aqui em Londrina, no mesmo endereço. Eu estou há 20 anos no mesmo endereço, fazendo manutenção preventiva e corretiva. E também, desde 2007, nós estamos com o GNV aqui em Londrina, montando kit, quinta geração, com muita qualidade, segurança e tecnologia. E por falar em oficina, é justamente o tema hoje de economia de combustível. Nós vamos falar de manutenção preventiva. Muitos, mas muitos mesmos que chegam até nós com consumo alterado e uma série de problemas no carro, chega com manutenção corretiva, infelizmente, porque o brasileiro não tem o costume da manutenção preventiva. Quando você está com o seu carro em garantia, você é educado pela concessionária a fazer suas revisões ali de 10 em 10 mil quilômetros. E o que a gente recomenda? Que você, fazendo depois da garantia, ou até mesmo antes, se você não quiser ficar gastando muito com garantia, porque tem garantia que eu vou te falar, vira uma escravidão lá por vários anos. Mas se você quiser dar continuidade, procure uma oficina de confiança que faça o plano de manutenção de 10 em 10 mil, para você continuar fazendo a prevenção do seu carro, para evitar alguns problemas que, eventualmente, venham a ocasionar um consumo elevado de combustível. Prova disso, muitas vezes a gente pega muitos carros com sonda travada. Sonda é um sensor de oxigênio que, se der problema, com certeza ele vai alterar o consumo de combustível. E até mesmo o carro com os bicos sujos, bicos impregnados, problema de vazão nos bicos. Uma simples limpeza, às vezes, já muda todo o comportamento do carro. Então, essas são algumas dicas que nós damos para vocês. Entre elas, algumas que nós já falamos no vídeo sobre velas, cabos, filtros, enfim. Mas, eu queria destacar a importância da manutenção preventiva. Você pode notar que as mulheres vivem muito mais que os homens, porque justamente elas fazem as suas manutenções preventivas nos médicos e tal. E vão lá e fazem as suas consultas, seus exames, melhor dizendo. E os homens, às vezes, são negligentes nos seus exames. E o carro é muito parecido com o ser humano. Por isso que aqui a gente brinca que são os nossos pacientes, que a gente vai deixar na mesa de cirurgia, justamente por conta disso. Se você trabalhar na prevenção, fazer um diagnóstico correto, é aí que entra um bom mecânico para fazer essa avaliação. Muitas vezes vai passar um aparelho num carro desse e vai lá constar problema de sonda. Mas nem sempre é a sonda. Às vezes pode ser um catalisador, às vezes pode ser algum outro sensor, atuador, que venha ocasionar um reflexo na mistura de combustível. E na hora de você passar o aparelho, dê o código de sonda. Então, se você levar em qualquer mecânico, ele vai simplesmente trocar. Mas você precisa avaliar se realmente essa peça precisa ser trocada. Então, a manutenção preventiva tem esse cunho de você prever possíveis defeitos. Muitas vezes você está com o carro lá, você observou um comportamento, poxa, traz na oficina. Eu, às vezes, só de passar o analisador de gases no carro, eu já percebo se o carro tem alteração de combustível ou não. Por quê? Porque o analisador de gases, todo o gás, todo o combustível que está sendo bem queimado na câmara de combustão, ele vai sair, se o catalisador estiver legal, em forma de gases bons. Então, está sendo bem aproveitado esse combustível. Se tiver alteração ali no CO, com certeza tem algum excesso. E aí sim que vale, é um bom diagnóstico. É um bom diagnóstico. Se você manter aqui o seu carro com a parte de ignição, com a parte de injeção em dia, com certeza teu carro vai trazer resultado de economia de combustível no seu bolso. Por isso que a manutenção preventiva, ela é fundamental, tá? Para você, a parte de limpeza de bicos, a parte de sonda, conforme eu falei, velas, cabos, enfim, pneus calibrados. Parou na oficina, manda calibrar o pneu, o que custa, não é verdade? Mantenha os pneus calibrados, os filtros em dia. Com certeza teu carro vai ter muito mais economia, né? E o mecânico, às vezes, um bom mecânico, ele tem uma percepção do funcionamento do carro, porque antigamente, você lembra que as pessoas, só de ouvir o barulho, já tinham uma impressão do tipo de funcionamento. Hoje, o mecânico vai andar, ele já tem uma sensibilidade, se o carro está respondendo bem, se o carro tem uma boa aceleração. Então, tudo isso é fundamental para você falar, poxa, teu carro está em dia. Muitas vezes, chega um carro aqui, a gente vai ver, está lá com, trocou a correia em algum lugar, está fora de ponto, o carro está gastando um monte. Então, galera, é muito importante um mecânico de confiança, que muitas vezes vai fazer um diagnóstico e vai falar assim para você, não foi nada, teu carro está perfeito. Isso é importante, ok? Então, fica essa dica aí para vocês que acompanham o nosso canal. Muito obrigado mais uma vez. E hoje, nós estamos comemorando 30 mil inscritos no nosso canal. Já passamos de 30 mil, uma alegria muito grande. E estaremos aí em São Paulo, gravando com um cara que eu admiro muito. Essa semana, nós vamos gravar lá com ele. Um cara que faz a diferença na sociedade, que gera valor para as pessoas, que se dedica a trazer um conteúdo bacana. E também estaremos no Rio de Janeiro, formatando o nosso primeiro parceiro, a qual eu tenho confiança em indicar. Porque para indicar alguém de gás natural que seja fora do meu estado, eu preciso conhecer e saber que aquela pessoa tem caráter e que ela vai fazer um serviço bacana, que ela não vai enganar e que ela se preocupa com as pessoas e não com o carro somente das pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Porque se eu preocupar só com o carro, a pessoa está só preocupada com o financeiro. Mas se ela se preocupar com o carro, principalmente com o dono do carro, aí sim ela vai fazer toda a diferença. Então, pratique manutenção preventiva, troca de óleo também, né, Arildo? Sim. Tem muito carro que chega aqui com óleo, que está uma borra pura, passou o quilometragem, passou o tempo de troca. Então, a cada seis meses ou 10 mil quilômetros, se for o caso, você faça a troca de óleo também, que vai ajudar muito no seu bolso. E a economia de combustível é a economia no seu bolso também. Valeu, galera! Muito obrigado! Que Deus abençoe vocês! Uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, quando a gente vai trazer mais um conteúdo sobre economia de combustível, sobre GNV no nosso canal. Olha aí o kit top no gás, né, que o João está apresentando para nós aqui. Amanhã eu vou para Maringá levar assim. Põe lá no carro fazendo a gentileza. Valeu! Grande abraço, fiquem com Deus e vamos falando!